Olá, meu nome é Ego Naxbarra e gostaria de convidá-lo para o curso Inovação e Transformação Digital que faz parte do programa Digital Business Professional da PELA. Inovação é um conceito super debatido, super relevante e tem transformado a nossa economia. Mas a sua empresa é inovadora? Você tem a dimensão da contribuição da inovação no seu negócio? E a transformação digital? O quanto você está a par desse fenômeno? Você está envolvido em projetos de transformação digital? Deveria? E você que está em projetos de transformação digital? Você realmente está transformando digitalmente a sua empresa ou simplesmente digitalizando o analógico? Esta e outras questões nós vamos discutir juntos no curso Inovação e Transformação Digital. Espero vocês lá. Um abraço. Tchau. Tchau.